Saudações povo da internet, eu estou gravando aqui pra vocês pra dar uma dica pra pessoas que usam o celular, que perdem o celular, que eventualmente perderam o celular ou que podem perder o celular, porque a gente nunca sabe quando o imprevisto vai acontecer então eu quero recomendar esse aplicativo pra Android que se chama LockWatch o que ele faz? Quando uma pessoa tenta desbloquear o celular repetidas vezes tem como tu configurar também dentro desse aplicativo o intervalo de tempo entre uma tentativa e outra de desbloqueio o que ele faz? Ele manda um e-mail pro teu e-mail com uma foto da câmera principal do celular ou seja, tu consegue saber quem está tentando, no caso desbloquear o seu celular e ter uma noção de aonde que essa pessoa está, entendeu? Então é uma coisa assim excelente, é um aplicativo excelente ele já me ajudou a localizar o meu celular recentemente quando eu perdi o meu celular então é uma coisa assim muito boa eu super recomendo que vocês tenham esse aplicativo nos seus celulares é uma coisa assim útil, um aplicativo útil pra qualquer pessoa em qualquer idade porque a gente nunca sabe quando o imprevisto vai acontecer então fica aí minha dica de hoje e era isso, um abraço a todos, tchau tchau